Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje eu estou aqui para mais um vídeo com brinquedo diferente Só que antes de começar a mostrar o que quer, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal Joga Velhote Que é o meu canal de jogos, lá todo dia eu posto vídeo de jogos, gravo com minha mãe, é muito engraçado galera Se inscrevam lá, primeiro o link da descrição, tá lá tudo certinho, todo dia tem vídeo novo e é isso Agora voltando para o vídeo de hoje galera, quem acompanha o canal viu que eu já trouxe um vídeo desse trenzinho Thomas Thomas na tirolesa, que foi uma pista lá super legal e hoje galera eu trouxe outra pista e ela é maior Dessa vez aqui, o Thomas dá um super salto na ponte galera, o trenzinho vai dar um super salto na ponte Vai ser super legal a ferrovia, a grande corrida Então se vocês estão curiosos para ver o trenzinho dando super salto na ponte, deixa logo seu like Que é muito importante você deixar o like e as notificações não atrasam E também comenta aí, salto na ponte, salto na ponte é a nossa chave dos comentários, beleza? Para o trenzinho pular, deixa o like e agora nós iremos abrir e vamos ver aqui Olha isso galera, que legal Dessa vez, quem lembra da outra pista, vinha um trenzinho e atrás vinha tipo um pedaço de madeira Agora aqui galera, é um troféu, olha, super legal Será que o nosso trenzinho vai ganhar um troféu? Espero que sim né Vamos abrir aqui, deixa eu puxar aqui essa parte da fita galera Tem três fitas aqui, eu vou tirar todas elas e já volto Vamos abrir aqui, tirar Todo o conteúdo da caixa, olha Trilhos Acessórios né Essa aqui acho que é para montar a ponte galera Essa parte aqui dá para montar a ponte Mais trilhos O que tem mais aqui? Mais trilhos E agora o que temos aqui? Ah galera, é a torcida, a torcida da corrida Que vai mostrar que ela faz um efeito super legal Vamos ver o que tem mais aqui Olha isso Nossa, que é a ponte galera Olha o tamanho da ponte Que é Olha isso aqui galera, a ponte é gigante Temos uma ponte gigante para o trenzinho Vamos ver o que tem mais aqui dentro Olha isso aqui, adesivo Isso aqui é para entrar na ponte eu acho E aqui temos o trenzinho galera A gente vai começar aqui colando os adesivos Vou colar tudo certinho E quando estiver pronto para começar a montar eu volto Vamos lá galera Aqui estão as peças para a gente começar a montar a nossa pista do nosso trem Aqui Primeiro é essa parte aqui galera A gente tem que pegar essa daqui Que essa daqui vai encaixando aqui né Aqui E essa aqui Pronto Aí agora vamos para essa parte Que é essa casinha verde A gente tem que encaixar ela aqui em cima Encaixando Encaixa aqui Certo Aí o trenzinho vai passar por aqui e por baixo Aí a gente separa ela aqui A terceira parte pegamos isso Encaixamos aqui Encaixamos aqui Certo E Ok Agora pegamos essa parte que é a ponte né E a gente vai colocar essas aqui Que são as partes de segurança da ponte No caso A gente vai ter que colocar essa aqui Vamos lá Aqui encaixando certinho Vamos ver se eu consigo encaixar né Acho que é desse lado Não acho que é do outro lado Esse aqui Que é desse lado aqui né É assim É assim mesmo Aqui E Aqui Pronto Aqui é como se fosse Isso aqui galera Que é tipo um lago aqui Eu acho que é um lago Como se fosse um lago aqui Um lago aqui embaixo E Essa outra parte que é Aqui galera Olha Nossa ponte mágica galera E Muito legal hein Certinho Depois só Ok Agora galera A gente vai começar a montar os trilhos Vamos lá Pra galera começar a montar os nossos trilhos Primeiramente aqui tem a ponte E depois fala que aqui tem um ACL O ACL da ponte é o cinza Pra ficar da mesma cor da ponte Então vamos colocar Encaixar um ACL Bem aqui galera ACL é o nome dessa Dessa pecinha Ok A gente encaixa aqui Opa Certo Aí aqui o ACL tem um R1 O R1 É pra Esse aqui galera Que é pra encaixar Pra ficar alta A peça Então É ao contrário Como é que é aqui Ok galera Depois De muito Tentar A gente conseguir encaixar Agora Colocamos o ACL azul E vamos Pra próxima Que é o S3 S3 Vamos pegar um S3 aqui Galera S3 é esse? É S3 encaixa aqui Ok Certo S3 aí depois S4 S4 Aqui S4 Esse né É S4 S4 aqui S5 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 Acho que é esse S5 aqui Ok Depois S5 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 Parte da torcida Da torcida Então vamos encaixar A parte da torcida Aqui galera Certinho Aí Ok Agora vamos para o S5 Mais um S5 Que encaixa Que encaixa aqui Galera Aqui E Aí Agora vamos para o Outro lado da ponte Vamos lá Certo? Agora do outro lado da ponte Galera Tem mais um C5 Aqui Que a gente encaixa aqui Ok Certo E agora Um S5 Galera S5 é esse Vamos encaixando Vamos fazendo aqui A trilha que está falando Mais um C5 Galera Mais um C5 Opa Certo Um S3 Aqui S3 Encaixa aqui Agora vem Essa casinha aqui Galera Encaixa Certo Depois Mais um C5 Virado para cá Esse aqui Encaixando aqui Mais um C5 Virado para cá Galera E agora um ACL Um ACL Que está aqui Virado para cá Opa Vamos encaixar Certinho aqui Certo E já está subindo aqui Galera Vamos lá ACL E agora Um AST Que é essa aqui E aqui E aqui A gente vai ter que encaixar Aquele negócio alto Que encaixa na ponte A gente coloca bem aqui Descobrimos como é Assim E nossa pista Galera Está pronta Olha como é que está A nossa pista Da ponte mágica Super legal E agora Vamos colocar Os trenzinhos O trenzinho Para poder andar Certo galera Estamos aqui Com o trenzinho Para mostrar para vocês Como é que funciona A nossa pista Da ponte mágica Vamos lá Primeiro eu vou ligar o trenzinho Mostra ele andando aqui Na pista E vocês vão ver Como é que funciona Vamos lá galera E vai Olha aí nosso trenzinho Galera Ele vai passar pela ponte mágica Vocês vão ver Porque ela é chamada De ponte mágica Vocês estão vendo galera Que aqui na ponte Não tem nada E agora Vai focar na ponte Só na ponte Vocês vão ver Por que Que é ponte mágica Ele vai dar um salto Olha aí Não tem nada aqui galera Então Olha aqui galera A ponte magicamente aconteceu E a gente vai Puxa aqui de novo E lá vem o trenzinho Mais uma vez galera Vamos lá Super legal né galera Olha que legal A plateia aqui Está vendo a plateia Ele vai passar E a plateia Gritou Vocês viram Muito legal E agora A gente vai mostrar também Tem um troféuzinho aqui Vamos colocar o troféuzinho aqui E olha Vai cair tipo na Embaixo Do coisa Olha aí Olha o troféu caiu Olha aí galera Que legal Muito divertido Vamos modificar aqui a ponte Lá vem de novo E E agora galera Como o trenzinho De ontem Que a gente gravou ontem Não Antes de ontem A pista é igualzinho A gente vai colocar dois trens Aqui nessa pista Vamos lá Vamos ver como é que vai ficar Aqui galera Tem dois trenzinhos Um com vagão branco E um com vagão amarelo Vamos lá Vamos ligar primeiro com vagão branco E Uou Saiu Vai lá Tá indo pra ponte mágica Tantararã E Uhul Agora vamos lá Vamos colocar agora o trem Com vagão amarelo Vai lá Uou Agora vai ele Lá vai com tudo Uhul Opa Passou também Lá vai Bora Aqui Lá vai E Uou De novo De novo pro vagão amarelo Agora passar Todos estão passando Na ponte mágica Olha que legal galera Muito divertido esse brinquedo né Aí vai passar mais um Agora eu vou deixar A ponte assim parada Agora galera Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou colocar Um troféuzinho Pra cair No vagão De alguém Vamos lá Primeiro vai ser o troféu Tantararã Deixa eu colocar Coloquei Lá vai E Aê Agora vamos colocar Essa bonequinha galera Que veio no Kinder Ovo Vamos ver se eu consigo Equilibrar ela aqui Aê Bora ver se vai cair certinho No vagão Do trenzinho Vai lá ir Aê Tá indo Vamos lá Ponte mágica de novo galera Lá vai Tantararã Dois trens Na ponte mágica Muito divertido galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do nosso brinquedo Do nosso trenzinho Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Uou Muito legal né galera Tchau Mais uma vez e Lá vai Tchau